E aí Deixa rolar, deixa rolar Fala galera do canal, olha aí ó Quem já viu isso aqui? Vocês já viram isso aqui em algum lugar, meu irmão Já viram isso aqui em algum lugar, ó Na mão do cara, do Ticorias, velho Electric Band, ó Yamaha KX5 Não tem som, acabei de descobrir agora O Vitor me falou aqui Ó, Remote Keyboard, é um Keitar Controlador Aqui ó, tem um Midi Out aqui Aí que tal, eu não sabia disso, cara Ticorias ligava ele em algum Módulo FM da época E controlava aqui, ó Destruía, mano, eu tô tocando no este Caraca, pirei na moral Olha isso, que coisa linda E tá inteiraço, ó Pode falar o proprietário? Pode? Vou falar Vitor Junior, cara Vitor Junior Show de bola, mano Cara, olha o Pit Band, velho Igual aquela fita que tem no motif XF XS, só que Tecnologia é diferente, né Tipo um pano, um feltro aqui, não sei Top, cara O sustain aqui, ó É o botãozinho aqui Aqui, ó Modulation Volume Mano, tudo na mão A Yamaha pensou em tudo Cara, o Ticorias tocou nisso aqui Pelo amor de Deus Vamos embora Já foi, já foi, mano